Ossi vai... vai? Ah, o CS não adianta, velho. Ele é um... Ele vai, ele vai. Último round. Ele vai, né? Hoje em dia, Tigrão. Agora é direto. Agora era direto, Ossi. Ossi sabe o que você está fazendo, Ossi. Que isso? Ossi... Desculpa, Ossi. Que isso? Olha aí o pequeno Ossi, cara.